Pensa sem você, minha figurinha E com a pessoa muda na vida E ganhar a madeira Sem pra milionar e perder tudo O outro dia Pensa sem você, minha figurinha E com a pessoa muda na vida E ganhar a madeira Sem pra milionar e perder tudo Eu sou você, minha figurinha Será que dá pra consertar aquele dinheiro que eu cometi?